Fala, galera! Professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez. Pessoal, olha que probleminha massa hoje de raciocínio lógico. Chegou no vídeo e não está inscrito no canal? Se inscreva aí no canal, Titi, tá? Curta os vídeos, não deixe, hein? Se joinha é massa, hein, pessoal? Comente aí no vídeo. Quando você comenta, você ajuda a impulsionar os vídeos de Titi no YouTube, proporcionando como a galera assista e aprenda essa coisa linda da matemática. Fica comigo até o final desse vídeo. Muito bem, meu avô tem cinco filhos. Cada filho tem cinco filhos. Quanto é a metade, vamos botar aqui, quanto é a metade da quantidade de primos que eu tenho, viram, galera, que eu estou dentro do exercício? É aqui que tem que ter atenção, beleza? Então vamos escrever para vocês aqui. O que está dizendo o exercício? Vou começar aqui, o avô, aqui é o avô, beleza? Diz que o meu avô tem cinco filhos. Titi vai colocar aqui para vocês, ó. Ó, direitinho, ó. Então vamos botar o filho A, B, C, D e E. Então são cinco filhos do meu avô. Mas cada camarada desse vai ter mais cinco filhos cada um. Então vamos pensar. Aqui eu tenho cinco filhos, cinco pessoas. Olha o que eu vou fazer, galerinha, ó. Vê se assim fica bem legal para você entender, ó. Se você pegar esses cinco filhos e multiplicar por cinco, você vai ter cinco vezes cinco, vinte e cinco. Beleza. Agora pense na jogada, ó. Esse aqui é o avô. Esses são os filhos do avô. E esses camaradas, se eles são filhos dos filhos do avô, eles são primos. Ah, Titi, esses camaradas aqui são vinte e cinco priminhos que existem nessa família aí. Ah, é verdade, é verdade. Ah, então tem resposta, professor, acabei. Vinte e cinco aqui, ó. Vinte e cinco é a respostinha? Não, galera, não. Calma aí. Cuidado para não errar, tá bom? Fica esperto, sabe por quê? Nessa brincadeira, a pergunta foi qual é metade da quantidade de primos que eu tenho? Onde que eu estou nessa história, pessoal? Aqui que é o pulo do gato. Olha, se falou que meu avô, poxa, meu avô teve cinco filhos, se esse cara é meu avô, meu pai tem que estar aqui. Então você vai fazer o seguinte, ó. Vamos supor que um camarada desse aqui, vamos botar esse aqui, ó, é meu pai. Beleza? Então um dos filhos do meu avô é o meu pai. Ah, então peraí. Só que o meu pai, ele teve cinco filhos, não é isso? Só que os filhos do meu pai são o quê? O que nós somos aqui, os filhos do meu pai? Nós somos irmãos, pessoal. Somos irmãos ou somos primos. Aqui está perguntando dos primos que eu tenho. Então o pensamento é o seguinte, você vai fazer o seguinte, ó. Tire essa linha aqui, beleza? Porque os filhos do meu pai, não vou contá-la, não. Os filhos do meu pai, eu e meus irmãos, estão fora daquele cálculo. Então você vai ter quatro vezes cinco, que vai te dar o quê? Vinte. Aí você matou a parada. Viu como foi fácil? Era só você fazer, ó. Meu avô teve cinco filhos, vem cinco, vinte e cinco. Mas você tinha que lembrar que um dos filhos do seu avô era o seu pai. E os filhos do seu pai são ali, ó, você e seus irmãos. Ele quer que você calcule primos, beleza? Então, na verdade, a resposta é que vinte primos? Não, peraí. Ele quer saber quanto é a metade da quantidade de primos. Aí você bota lá, ó, logo, se eram vinte primos metade dividido por dois, resposta igual a dez. Tem que ler perguntinha até o final para não fazer besteira, ó. Essa aqui, pessoal, é a resposta certa. Show de bola? Dez. E aí, galerinha, gostou demais desse vídeo, ó. Tamo junto, hein? Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.